Olá, já estamos aqui preparando as principais informações desta quarta-feira, dia 25 de maio, véspera de feriado. E entre os destaques, leite sem lactose está em falta na unidade dispensadora de medicamentos Medex. E as pessoas que têm intolerância à lactose, sobretudo as crianças, estão sem produto desde o início de maio. O outro destaque do site SICIT é sobre a campanha de vacinação H1N1, que continua em Assis. A Vigilância Epidemiológica informou que 1.500 doses serão disponibilizadas até o dia 31 de maio. E em Assis, até o momento, foram 26 mil pessoas vacinadas. Se você faz parte do grupo de risco e ainda não tomou a vacina, acesse o site SICIT e encontre quais são as unidades de saúde que estão com as vacinas disponíveis. O outro destaque do site SICIT é um evadido da penitenciária, Fernando dos Santos, de 35 anos. Ele foi baleado no final de semana, não resistiu aos experimentos e morreu nesta terça-feira, quando estava internado no Hospital Regional de Assis. As informações completas sobre este caso e também ainda sobre os destaques da Virada Cultural Paulista, O que abre e o que fecha neste feriado, você encontra no site assisit.com.